A recomendação de ficar em casa é geral. E o Fantástico recebeu vídeos de uma turma que tá encontrando um jeito de levar numa boa um isolamento. Tô em casa com a minha família, respeitando a quarentena. Eu, por exemplo, olha, voltei a pintar. O que a gente tem feito pra divertir essa mocinha, ó? Muito desenho. Eu tô fazendo, estudando com os meus filhos. Fazer dobradura, que era uma coisa que eu sempre quis fazer e não consegui. Origami, ginástica, pintura, música. Faça o que quiser, mas fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fica em casa. Você ouviu. Fique em casa. Faça como os nossos artistas. Use a sua criatividade para passar o TED. Faça origami, pinte, passe mais tempo com quem você ama. Se bater aquela fominha, não se preocupe. Existem serviços acessíveis de aplicativos que permitem pedir refeições de restaurantes próximos e diretamente do celular. Se bater o tédio, você pode assinar um serviço de streaming para assistir séries e filmes direto da sua Smart TV. O importante é que você fique em casa. Nós, do Grupo Globo, nos preocupamos com a sua integridade. Eu sei que você deve estar pensando, mas a Globo sempre defendeu a tese da legalização do aborto. E agora, se diz preocupada com a vida humana? Sim, é verdade. Mas já passou. Vamos falar do presente. Agora, nós nos preocupamos sim com a vida das pessoas. E por isso pedimos. Fique em casa. Faça como os nossos apresentadores, atrizes e atores. O Grupo Globo quer a sua felicidade. Você precisa ficar em casa, pois precisamos da sua audiência. Porque pelos números de mortos que divulgamos aqui, só restam vivos eu e você que está assistindo isso. Vírus ou não, a gente fica em casa, né? E aí a gente vai o quê? A gente vai cozinhar para a família. Entendeu? Vou tentar cozinhar, mas a gente vai dar o melhor sim. E hoje à noite é isso. Então, vamos dar para a família e tempo de vinho. Que a gente também merece, né? Dar uma relaxada, uma melhor salatura. Vai ficar com o teu filho. Mas não vai sair para a casa da amiguinha, não. Tá? Fique em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.